Eram nove e meia da manhã. Repare no alto do vídeo quando um carro preto aparece. O motorista vai fazer a conversão quando atinge o outro veículo que chega a capotar. A imagem é impressionante. Tudo aconteceu neste cruzamento aqui. Rua 50 com a Rua 15, no setor Santos Dumont, em Goiânia. O carro que você viu na imagem veio parar no portão desta casa aqui, olha. Ainda a gente observa alguns pedaços do veículo espalhados pelo chão. Os moradores pedem providências. Estão indignados por conta da imprudência de muitos motoristas que passam por aqui em alta velocidade e querem sinalização. Não tem sequer uma placa sinalizando a preferência onde deve parar ou não. A Delma, inclusive, foi quem chamou a nossa equipe de reportagem. Isso já vem acontecendo com frequência, né, Delma? Sim, aqui vai ser um cruzamento bastante perigoso, né? E a gente pede sinalização para o local, né? Que está bastante acontecendo aqui nesse local, precisando mesmo de atenção, né? Que a gente, toda a população aqui veio para pedir que eles olham por esse lugar, né? A gente observa nas imagens também que, segundos depois, já aparecem muitas pessoas, até mesmo para tentar ajudar. Isso. Qual a informação sobre os motoristas? Eles tiveram ferimentos? Olha, por incrível que pareça, o ferimento foi leve. Pela pancada que foi, pelo susto que foi. Vamos mostrar aqui, por favor, porque esse é um bairro residencial. Muitas casas aqui no local e não tem placas, vamos mostrar ali, não tem placa, não tem sinalização horizontal de pare. Segundo os moradores, já é um problema antigo e que precisa ser solucionado, segundo eles. Sem contar que muitos passam por aqui em alta velocidade. Olha, rua 15, essa que nós estamos mostrando, com a rua 50, essa outra que vem de lá. Inclusive agora, olha só, o carro passou por aqui direto, o outro reduziu até para observar a movimentação por aqui, mas isso não é normal, né, dona Sebastiana? Geralmente passa por aqui sem parar. Não, deve ser barco de rupto, não para não. Não é um cruzamento tão movimentado assim, mas por conta da falta de sinalização, eles passam aqui em alta velocidade. Tem velocidade máxima, não tem parada, não. No último acidente, o seu Adailton estava parado exatamente neste ponto, aqui bem em frente à casa dele, como costuma fazer para observar o movimento. E aí ele viu o exato momento da batida, né, seu Adailton? Exatamente. Como é que foi? Quando eu direcionei a minha vista para cá, eu só vi que foi quando a mulher tirou o carro para um lado, o cara passou direto, eu já vi que foi uma pancada e o carro tombado. Quando eu corri para lá, o carro já estava tombado e o cara saindo pelo brilho. O senhor que mora por aqui e sempre costuma ficar aqui do lado de fora, até para ver o movimento, para ver os carros passando, as pessoas, já presenciam muitos acidentes aqui no local? Com certeza, não só aqui, mas aqui também, olha. Nesse outro cruzamento? Isso, aqui nesse cruzamento aí... Aqui é a rua 15 com? É, a 52. Essa rua aqui é direto. Inclusive, o dono dessa casa aí, ó, já colocou até umas barras de ferro ali para segurar o acidente de carro que bate para não ir no muro dele. Então, esses dois cruzamentos aqui, tanto do lado direito como do lado esquerdo, aqui é muito perigoso. Também não tem sinalização esse de cá. Eu já vi vários acidentes, então precisa das autoridades tomar uma providência imediatamente, porque passa a criança aí, né, passa o colégio, já tem o colégio aqui, o colégio seco aqui, e isso corre muito risco, isso é muito perigoso. Eu acho que está na hora certa as autoridades tomar as devidas providências. Sempre teve acidente aqui. O povo aqui passa buzinando, buzinando aqui com um coelho que buzina para cá. Essa é a indignação dos moradores aqui do Santos Dumont em Goiânia. Cruzamento da rua 50 com a rua 15. Inclusive, ó, vindo mais um carro ali, eles estão reduzindo porque a reportagem está no local, o pessoal para até de curiosidade. Vem outro carro ali, ó, até acelerando um pouco mais, vai reduzir também por conta da movimentação aqui. Os moradores pedem mais cuidado, mais atenção por parte dos motoristas que passam nesse cruzamento. E, claro, o reforço na sinalização, que simplesmente não existe aqui neste local.